As depiladoras vão me odiar depois disso. Nunca mais gastei um centavo. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma receitinha para depilação. Aqui eu tenho duas laranjas e a gente vai cortá-las ao meio, dessa forma. Depois que eu cortei, eu peguei aqui uma panela e vamos espremer-la aqui dentro. E se você gasta dinheiro indo no salão, a partir de hoje você vai fazer a sua depilação em casa. Porque essa receitinha é bem simples e fácil e muito rápida de fazer. Depois que a gente espremeu aqui o suco da laranja, vai ficar assim. Aí vamos retirar aqui a semente, eu deveria até ter usado uma peneira, mas vou retirar agora. Retirei a semente e ficou assim. A gente vai colocar aqui 16 colheres de sopa de açúcar. Essa receitinha aqui eu estou fazendo ela para uma quantidade boa, para depilar pernas, dá para depilar virilha e também axila e sobra. Mas se você preferir fazer uma quantidade menor, você diminui aí a quantidade. Aqui eu coloquei 200 ml de água e vamos levar para o fogo. E vamos deixar ferver aqui até dar um ponto, ficar bem mais grossinha essa calda. E como eu falei, se você quiser fazer em menor quantidade, você pode estar fazendo com 1 laranja, 100 ml de água e 8 colheres de sopa de açúcar. E vai ficando assim gente, já engrossou um pouco mais. E agora esse é o ponto, já está bem mais grosso e já podemos desligar o fogo. Aí aqui eu peguei o meu recipiente, tem que ser um recipiente de vidro. E vocês podem ver que ela não ficou muito grossa. Você vai deixar ela um pouco mais, não muito grossa, porque quando ela vai esfriando ela vai engrossando. E ficou aquela consistência que vocês viram. E olha só, aqui eu vou fazer o teste. Eu peguei esse meu talquinho aqui para passar nos pés, eu vou passar aqui na perna. Mas se você não tiver desse, você pode estar usando farinha de trigo, pode usar também a maisena, certo? E aqui eu vou passando a cera dessa forma. É uma cera que ela é bem rápida de fazer, bem facinho, com ingredientes acessíveis. E eu dei um puxão aqui que quase derrubou a câmera do celular. E ficou assim gente, olha, a parte que depilou. Essa parte aqui eu não depilei ainda, eu vou fazer novamente para vocês verem. Passei aqui a quantidade. Coloquei esses paninhos, se você não tiver desse tecido aqui, você pode estar usando até mesmo o jeans. Aí eu puxei. Olha só gente, dá para ver o quanto de pelo que sai. Viram só? Sai bastante pelo. É uma ótima cera. Aí aqui eu terminei de finalizar a minha depilação. As pernas já estão depiladas. E assim, com ingredientes que a gente tem em casa, fiz aqui uma receita de cera caseira. Depilei minhas pernas e não gastei dinheiro em salão. E essa receita é de uma cera ótima, porque ela não cristalizou. Aqui ela está fria gente. Eu estou enfiando o meu dedo, que é para vocês verem que ela não está cristalizada. Essa foi a quantidade que sobrou, que eu depilei as pernas, certo? Você pode estar marzenando dentro da geladeira. E quando for usar novamente, só coloca no banho-maria ou você leva no micro-ondas para ela amornar. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Já vou finalizando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.